Oi, eu sou Debon Junior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, a dizer refluxo naturalmente e hoje eu vou ensinar você como obter o soro do kefir O soro do kefir é utilizado em várias receitas para ajudar no preparo de alimentos fermentados Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu kefir que já está preparado Eu vou precisar de um recipiente aqui com um coador Ele que vai fazer a separação do soro do creme do kefir Eu utilizo uma colherinha de plástico para mexer, porque é bom evitar o contato do kefir com o metal E uma peneira, que é para separar os grãos do kefir, que eu vou utilizar com a próxima preparação Então vamos lá Aqui eu tenho o kefir já pronto Bom, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou aqui a consistência do meu kefir Dá para perceber que ele está bem cremoso E já o soro se separando aqui No cantinho Chacoalhando aqui dá para ver melhor No fundo dá para perceber aqui a separação Não sei se na câmera vocês vão conseguir perceber Mas já tem aqui a separação do líquido Daquela parte mais cremosa do kefir Então eu vou despejar aqui o kefir na peneira Não preciso colocar tudo de uma vez Vou mexendo aqui com a colher Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para agilizar para vocês Os grãozinhos eu já vou separando e vou colocando em um outro pote Que eu vou utilizar para o próximo preparo do kefir Vou pegar aqui o restante Vai mexendo aqui com a colher para o creme descendo E sobrar os grãos em cima Você vai mexendo assim com a colher Até no finalzinho aqui Sobram só os grãos Deixa eu dar uma limpada aqui na peneira Os grãos Eu vou passar aqui para um outro recipiente Que eu vou estar utilizando aqui A minha próxima leva de kefir Então ficou aqui a peneira bem cheia Estou mostrando para vocês aqui O soro já escoando Ele começa a escoar rapidamente Dá para perceber aqui Já tem quase um dedo aqui de líquido no fundo Bom, agora é isso É só deixar isso aqui escoando Eu normalmente eu guardo ele assim na geladeira Deixo da noite para o dia E de manhã já está escoado aqui todo o soro Você vai reparar que isso aqui fica mais ou menos Até a metade aqui desse pote A parte de cima vai ficar uma consistência cremosa Lembrando um requeijão ou um cream cheese Também pode ser aproveitado para receitas Tanto doce quanto salgadas Então o que eu ia ensinar para vocês hoje é isso Super simples, o soro de kefir Espero que você aproveite E adeus azia Tchau Tchau Tchau